Bom dia, que Deus e os céus te guardem, quem começa o dia orando terminará o dia agradecendo. Hoje eu vou fazer um jejum pela tua vida, eu estou abrindo um jejum nesse momento, nesse momento até o meio dia de hoje, por você e pela sua vida sentimental. Independente se você tenha um relacionamento ou não, eu quero orar pela tua vida sentimental. Eu não sei se você sabe, mas uma das áreas que é mais afetada, é mais atingida pela inveja, é a área sentimental. Eu costumo dizer que onde existem duas pessoas felizes, sempre existirão pessoas infelizes, incomodadas e de alguma forma, querendo ou até tentando destruir aquela felicidade. Mas que a proteção do Pai, do Filho, do Espírito Santo estejam sobre você e sobre o seu relacionamento. Nesses anos que eu prego a palavra de Deus e acompanho muitas pessoas, direciono muitas pessoas, eu posso garantir a você, uma pessoa que ela tem a vida sentimental setada e ela perde um relacionamento, isso destrói o psicológico da maioria das pessoas que passam por esse problema. Existem pessoas que nada afeta, perdoe, nada afeta tanto a vida daquela pessoa quanto um problema na área sentimental. E eu quero nesse dia orar com muita fé, eu estou com a palavra de Deus aberta aqui, hoje eu vou orar o Salmo 91 voltado para a tua vida sentimental. Existem pessoas que terminaram um relacionamento e depois que esse relacionamento chegou ao fim, nunca mais ela conseguiu ter outro relacionamento, porque esse último relacionamento terminou debaixo de maldição, de palavra de maldição. A outra pessoa pensou ou declarou, Ela não ficou comigo, tomara que não fique com mais ninguém. Ele não ficou comigo, tomara que nunca mais ele ache uma pessoa. E a palavra tem poder, a palavra ela tem poder. Você entende? Então, através desta oração e desse jejum que eu vou fazer, que todas as amarras da tua vida sentimental, toda a inveja que possa estar sendo direcionada ou até mesmo já tocou nessa área da tua vida, que caia por terra. O nosso Senhor Jesus disse que existem batalhas espirituais que só são vencidas com jejum e oração. Eu vou estar até o meio-dia de hoje em jejum por todos que estão aqui comigo agora e quem entrar aqui em algum momento dessa manhã para ouvir essa oração. Olha as direções que eu irei te dar antes de orar. Primeiro, você que tem um relacionamento, escreve aí abaixo o seu nome e ao lado, o seu nome e ao lado o nome da pessoa que você ama, que você tem um relacionamento. Você que não tem nenhum relacionamento e quer que Deus venha te abençoar nessa área, escreve somente o seu nome. Meu bispo, eu quero apresentar o nome do meu filho, da minha filha que está passando uma luta nessa área. Você pode, depois que você escrever o seu nome, aí você depois, abaixo, você escreve o nome do seu filho e da pessoa que ele tem um relacionamento. Meu bispo, eu quero colocar nessa oração um casal que eu amo muito e que eu quero o bem e estão passando uma luta. Pode escrever o nome do casal aí também ou de alguém que você conhece, amigo ou amiga, que não tem ninguém e está passando uma luta e quer ser feliz nessa área. Pode escrever aí. Tá bom? Tá certo? Você que está entrando aqui pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, que Ele te livre de todos os males. Eu costumo dizer sempre aqui que aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. E se você está aqui é porque Deus tem um plano, um propósito na sua vida. Vou orar por você agora e se você quiser precisar, eu continuarei orando por você. Na verdade, eu vou te adotar em oração. Você que está pela primeira vez, consegue ver aqui abaixo a palavra INSCREVER-SE? Escute porque será bênção na sua vida. No momento que você clicar na palavra INSCREVER-SE, o próprio YouTube irá escrever, registrar o seu nome nesse canal, que é uma corrente de oração. Aí a partir desse momento, sempre que eu entrar aqui para orar, seu nome será apresentado ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. É gratuito, você não paga nada, tá bom? Clique aí abaixo na palavra INSCREVER-SE. Eu peço também às minhas ovelhas que cliquem no símbolo do GOSTEI. Uma mensagem positiva que você manda para o YouTube, que aquilo que eu falo aqui não é ruim, não é desrespeitoso. Então ele faz com que outras pessoas conheçam essa grande corrente de oração. Antes de orar, preciso aqui abençoar, para eu não esquecer, preciso aqui abençoar a todos os mais que vencedores. Tanto você que está fazendo o seu propósito aqui agora, você que é o mais que vencedor, a todos os ofertantes desta obra, para a glória de Deus, ovelhas queridas, nós compramos mais de 350 mil reais em alimentos. mais de 350 mil reais em alimentos, que foram mais de 3 mil cestas básicas, que serão enviadas, em breve você verá no meu Instagram. Você vai ver nas minhas redes sociais, que eu sempre posto. Será enviada para o Rio de Janeiro, infelizmente. Muita chuva, pessoas perderam muita coisa, pessoas perderam casas, perderam tudo, infelizmente, teve pessoas que até a vida, que é o mais importante, infelizmente perderam. Então nós conseguimos comprar esse valor, e em breve você verá aqui nas redes sociais. Está bom que Deus abençoe muito a vida de todos os mais que vencedores. A Bíblia diz que aquele que acode ao necessitado, o Senhor livra do dia mau. Que Deus nos livre de todo e qualquer dia mau. Amém? Nós vamos orar em outra direção. Até o meio-dia eu vou estar em jejum. Se você nunca mandou, porque se tem algo, deixa eu te ensinar, se existe algo que muitas vezes é apresentado de forma negativa para a destruição de um relacionamento chama-se fotografia. Sabia disso? Se você nunca mandou uma foto sua ou sua e do seu relacionamento para mim, em algum momento desse dia, antes do meio-dia, o meu jejum vai até o meio-dia, antes do meio-dia, mande a foto para o meu direct no Instagram. Creio que você já me segue lá, você sabe qual é o Instagram. Instagram Bispo Bruno Leonardo. Claro que eu não vou conseguir ver todas as fotos, porque são muitas pessoas. Mas o celular, só em receber a foto, é esse aparelho que eu estou falando com você agora, só em receber a foto, eu vou estar orando de tempo em tempo até o meio-dia. Eu posso não ver a foto, mas Deus é onisciente, verá e vai te abençoar. Pode ser a sua foto só, ou a sua foto é a foto da pessoa que você ama. Você que é mãe, pai, e está intercedendo por algum filho seu que está passando esse problema, pode mandar a foto dele ou dela lá no meu Instagram. Está certo? Está bom? Nós vamos agora orar o Salmo 91, vou colocar aqui, vamos orar o Salmo 91, direcionado para a bênção da sua vida sentimental. Quero que você ore comigo, repita comigo essa oração, com muita fé. Eu quero que você, com muita fé, ore assim comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarde, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livra-lo-ei e o glorificarei, sacia-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento de oração, Pai, eu quero apresentar a Ti esse jejum que eu abro nesse momento, em prol da vida sentimental, dessas milhares e milhões de pessoas, filhos e filhas do Senhor, que me acompanham, que entrarão aqui em algum momento dessa manhã, todos que estão aqui comigo e todos que entrarão em algum momento dessa manhã pela primeira vez. A Tua palavra diz, Senhor, que existem batalhas espirituais que só são vencidas com jejum e oração. Então, Pai, em oração agora e em jejum, eu te peço pela vida sentimental do Teu filho e da Tua filha e que toda inveja, toda seta de inveja direcionada a esta área caia por terra. Pai, toda palavra que foi direcionada à vida, meu Pai, do Teu filho, da Tua filha e depois disso, meu Pai, nunca mais ele conseguiu, ela conseguiu ter alguém na vida sentimental que nesse momento caia por terra, não prevaleça, bata em retirada em nome do Senhor Jesus. Pai, consagre esta água com Teu poder, com a Tua unção que todos que beberem, todos que estão apresentando, meu Deus, a água e beberem, meu Deus, sejam abençoados, fortalecidos pela força do Teu poder. Eu oro, meu Deus, por todos os mais que vencedores. Abençoe, Pai, que na área da luta, da vergonha, o Senhor os faça mais que vencedor. Pai, abençoe a todos que já têm a sua rotina espiritual, estão aqui todos os dias e todos que estão entrando aqui pela primeira vez nesse dia. Eu entrego tudo e todos em Tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje, amanhã e para todos sempre e você diz amém, diga graças a Deus. Amém? Não esqueça, se você nunca mandou a foto, manda a sua foto lá para o meu Instagram em algum momento dessa manhã, estou já em jejum aqui e vai ser bênção para a tua vida, Deus há de quebrar toda a seta maligna contra a sua vida sentimental. E outra coisa importante, se você não está ainda no meu WhatsApp, estou deixando aqui no primeiro comentário fixado aqui, o link do meu WhatsApp, aí não é o WhatsApp da minha equipe, é o meu WhatsApp que está aqui comigo na minha frente. Quero que você esteja no meu WhatsApp, porque em algum momento Deus sempre vai estar me usando para mandar algo diretamente para você no seu WhatsApp. Tá bom? Tá certo? 18 horas nós voltamos, te peço que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que a bênção que você envia agora volte dobrada, volte mais forte para a tua vida. Eu já te disse que te amo hoje, te amo velha querida, que Deus te abençoe.